Perseguição no terminal de Carapina na Serra. Um homem com um carro roubado tentou fugir da polícia e acabou batendo em um ônibus. A perseguição terminou do lado de fora do terminal de Carapina na Serra. Alexandre Pereira da Cruz, de 24 anos, fugia da PM neste carro roubado. Na fuga, acabou batendo em um ônibus. Populares filmaram o momento em que Alexandre já estava no chão, algemado. Testemunhas contaram que o bandido roubou um carro em Laranjeiras. Um motoqueiro que passava na hora viu tudo e acionou a polícia militar. A PM começou a perseguição. Quando chegou aqui no terminal de Carapina, o criminoso entrou com o carro em alta velocidade. E quando ia sair do terminal, bateu em um ônibus. A frente do carro ficou completamente destruída. Alexandre foi trazido para o DPJ da Serra. Com ele, a polícia encontrou uma arma, munição e celulares. O jovem tem diversas passagens por tráfico de drogas e roubo. A polícia civil já investiga o caso.